Uma das notícias do Jornal da Manhã destacou a presença de uma brasileira pela primeira vez nos Jogos de Inverno da Coreia de Pyongyang. A esquiadora mineira Jaqueline Mourão terminou a prova do Cross Country de 10 quilômetros na modavelidade livre em 174º lugar. Mas é uma participação brasileira e o fato de ser a primeira brasileira a concorrer na Coreia do Sul tem uma carga simbólica importante na carreira desta mineira de 42 anos nos Jogos de Atenas em 2004. E por isso que eu quero destacar a figura desta brasileira que certamente virá agora para as páginas de revistas e jornais na semana que vem. Ela se tornou também em Atenas a primeira brasileira a disputar uma prova de mountain bike. Até hoje seu 18º lugar é o melhor resultado feminino do Brasil nessa modalidade. Dois anos depois ela descobriu o esqui Cross Country, o mais antigo tipo de esqui. Sem condições de continuar pedalando ela começou a esquiar, ela mora no Canadá hoje. Em 2006 se classificou para os Jogos de Inverno de Turim. Com isso virou também a primeira brasileira a se classificar para os Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno. Os dois. Em 2010 nos Jogos de Vancouver ampliou o LEC e disputou também o Biatro, uma prova combinada de tiro a ovo e esqui. Com essas idas e vindas já que está completando agora sua sexta participação em Jogos Olímpicos. Quatro de Inverno e duas participação nos Jogos de Verão. E o noticiário que já está no Google diz que ela iguala o recorde da jogadora brasileira Formiga, que também tem essa performance. O termo multi-atleta, portanto, não é exagero. E é importante destacar, é a primeira vez que um atleta brasileiro, no caso uma mulher, participa dos Jogos de Inverno na Coreia do Sul. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.